Não faça tanto o carro por enquanto, a pista ainda está verde, tente pegar leve nas primeiras voltas. A pista ainda está verde, tente pegar leve nas primeiras voltas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado com a asa dianteira. Ela sofreu um dano leve. Certo, venha para os boxes no fim desta volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Verificações concluídas. Verificações concluídas. Estamos prontos. O anúncio está à sua frente. A melhor volta deles é de 1,31,6. O anúncio está à sua frente. 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 O anúncio está à sua frente.